Estamos do seu lado, Odelessi. Se você não vê um, você vê o outro. Já tem uma hora e pouco de curação, caralho. Aí, o que é isso? O carro lá, oi! O carro caiu! Quem quer? Quem quer? O que a gente tá feitando tanto lá que eu vou à mesa, oi? Caralho, caiu tudo, mano. Olha a cabecinha descendo aí, oi. Já tem uma hora e pouco de curação. Já tem uma hora e pouco de curação. Olha a cabecinha descendo lá, oi. Tá aqui, hein, oi. Tá aqui, hein, oi. Tá aqui, hein, oi.